Aleluia! 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 Não há lugar melhor nos seus braços, o Pai. E Ele tem prometido estar conosco todos os dias. Aleluia! Aleluia! Pensa do bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. Aleluia! Aleluia! Ba90! Aleluia! Risarás-lheão! Aleluia! 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 A sua presença, a minha coragem, a minha artistinha, a minhausaníba, todo dia sem Jesus Cristo eu não Eu sei, o que eu sei é o que mesmo, sem poder me levantar. Aí você canta assim... Não, não me deixe... Não me deixe sorrir... Nem por minuto, por favor... Não... Não me deixe... A minha alma chora... Grita em glória... Não me deixe, Senhor... Só que eu me creio... E não me censura... Embora eu sei que eu te aborrei... Mas eu te peço, por favor... Meu Deus, esquece... As tantas falhas... Eu comento contra ti... Se for preciso... Me isolar... Pare comigo... Estou vivo... Pare comigo... Afogado... Vou dormir... Vou aqui mesmo... Se quiseres... Eu quero ouvir... É, Deus... É, Deus... É, Deus... É, Deus... É, Deus... Não me deixe... Não me deixe... Dozinho... Em todo milagre... Amor... Amor... Aleluia... Não... 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 A minha alma chora... Crica em clora... Não me deixe, Senhor... E a resposta mesmo do infante é Disculpa o dia Ora não tem De coragem vai morrer É a presença que eu ladeiro Tão somente Com a barreira Eu não posso ultrapassar Com a barreira Com a barreira De esse sofá Com o que se for Com as asas Pensando E a casária Com o teu manto De perigo Ou me transporta Com o vento Sobre o mar Sobre o mar Do novo Então Eu não me deixe Eu não me deixe A minha alma Sua joia, grita e glória Não nos deixe, Senhor